Boa tarde galera, vamos que vamos que estamos, é isso aí, vamos aí vitória, vim fazer mais um vídeo pra vocês, se inscrevam, curta, compartilhe, deixa a moral aí pra mim, tá bom galera? Vamos lá então, vamos que vamos galera, pra mais um vídeo aí da gente aí, galera, o Vitória tentando mais uma contratação, a Rádio Itatiaia de Minas Gerais notifica que o Vitória tem interesse na contratação do atacante Edu, que pertence ao Cruzeiro e está emprestado ao Dibai Alfa Futebol. Jair, dos Emirados Árabes, eu não acredito muito, lá na Arábia, muito dinheiro, só se o jogador não tivesse dando bem ou não tiver adaptado a isso, né, então é o lugar do dinheiro, tá entendendo? Mas espero que venha, tá entendendo? Espero que venha, que eu queime minha língua e ele venha pra compor o grupo. No entanto, é uma negociação não muito fácil, uma vez que o jogador desperta interesse de outros clubes de futebol brasileiro. O staff de Edu pretende negociar para o clube do exterior, pois entende que o atleta tem um mercado fora do país, tá vendo? Edu já tem um mercado fora do país, então acredito que é mais um boato, o Vitória tá tentando, mas não acredito que venha. Só se ele tiver com algum problema no exterior, não tá se adaptando, mas pra vir pro Vitória no momento, eu não acho que o Vitória tenha condições de contratar ele, mas seria uma boa. O Vitória tem que se reforçar nesta janela, o campeonato da Série B deste ano está muito nivelado, daqui pra frente a gente vai ter...